Pessoas foram presas e três armas apreendidas. Prisões e apreensões aconteceram durante uma operação conjunta entre as polícias civil e militar na cidade querida de Cachoeira de Pajeú, Fantônia. A polícia está trabalhando, Fantônia. Muito bem, Nicomédias. Mais uma operação para dar paz e tranquilidade ao povo do Nordeste Mineiro, especificamente na região do Vale do Jequionha. Ação conjunta da polícia civil, da polícia militar. E aí seis pessoas foram levadas para a delegacia por envolvimento em crimes. Tudo começou, Nicomédias, no dia 23 do mês passado. Olha a quantidade de drogas e também dinheiros, três armas de fogo. Nicomédias tudo começou no dia 23 do mês passado com uma tentativa de homicídio. De um jovem de 23 anos, ele foi alvo de disparos de arma de fogo e infelizmente perdeu os movimentos dos membros inferiores, as pernas, em função dessa tentativa de homicídio. E a partir daí a polícia começou a atuar. A polícia militar, a polícia civil com prisão de suspeitos. Um suspeito foi preso em flagrante, depois outros dois foram detidos. E agora a polícia consegue a prisão de mais cinco pessoas envolvidas nesse crime e suspeitas de envolvimento nesse crime. Então, e além do tráfico de drogas, a polícia civil e a polícia militar estão sempre em investigações constantes a respeito dessa situação, Nicomédias. Porque Cachoeiro do Pajeú, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Pedra Azul, há uma intensa movimentação de infratores, tanto quanto a questão do tráfico de drogas, a disputa por território pelo tráfico de drogas, também a questão de roubo de carga, mas essa especificamente foi em função dessa ação de tentar tirar a vida desse jovem de 23 anos, que ficou sem os movimentos das pernas, e agora a polícia consegue prender as pessoas. Com essa prisão, Nicomédias, dessas pessoas, a polícia vai poder avançar nas investigações, inclusive foram recolhidas armas, e isso é importante para a paz e a tranquilidade, Nicomédias. É isso aí, Fantônia. Passo para Cachoeiro de Pajeú. Meu Deus do céu. Ei, Fantônia. Polícia colocando ordem em tudo aí, né, Fantônia? É, como diz o Fantônia. Pode até... Meca o negócio, Fantônia? Pode até reinar o silêncio, mas não, reina a inércia. É isso, Fantônia. Acertei. Olha ele lá. É só escutando, ó. É, parece que ele não tá me ouvindo mais não, viu? Fantônia, depois se volta aqui.